Hoje eu vou te mostrar como fazer esse brinquedo reciclável. Você vai precisar de um cano de PVC grande e dois canos de PVC pequenos, do mesmo tamanho. Também vai precisar de seis tampas de garrafa PET. E por último, você vai precisar de uma folha de EVA e fita isolante. Para cortar, pode usar uma tesoura. O primeiro passo é cortar a folha de EVA. Você precisa cortar em tiras e em formato de folhas. Depois, você vai colocar as tampas nas pontas do cano, usando uma fita isolante em volta da tampa. Depois disso, você vai colocar as folhas de EVA em volta da ponta. Faça isso apenas no cano grande. Para grudar, continue usando a fita isolante. Depois, use as partes da folha de EVA para enrolar em volta do cano. Depois que o seu primeiro pedaço de fita de EVA acabar, você passa uma fita isolante e continua com o segundo pedaço da linha. Faça o mesmo processo nos canos pequenos. Só se atente em esticar as fitas. Mas não muito, porque senão pode arrebentar. Por último, passe a fita isolante para enfeitar e grudar melhor nas partes que juntam. Assim, o seu brinquedo reciclável está pronto. Se você quiser ver outro brinquedo reciclável como esse, você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui do Vai e Vem. Vem.